Nas duplas, a gente recebe 10 vezes menos que na simples. Então, a conta é muito diferente. Tem muitas vezes em semanas de torneios ATPs que a gente sai no vermelho. Por exemplo, no ATP 250, que é um nível legal para quem atinge. Se tu perde na primeira rodada de um ATP 250 nas duplas, tu recebe mil dólares, cara. Caralho, só, velho? Mil dólares. Mil dólares, cara. Mil dólares. E daí tua passagem aérea, daí se tu leva um treinador, se tu leva um fisioterapeuta, alguém contigo. Porque tu tem que pagar toda a despesa dele, a semana de remuneração dele. Então, cara, a conta não fecha.